O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23, verso 1, diz O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Você sabe, já mencionei isso aqui algumas vezes, de que a melhor tradução, baseada nos textos mais antigos do hebraico disponíveis do Salmo 23, seria assim, O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Muda-se muito o sentido. Uma coisa é o Senhor ser o nosso pastor e a gente não ter falta de nada. Outra coisa é a gente entender que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Jesus jamais faltará a você As coisas podem faltar a nós Às vezes falta paciência Às vezes falta energia Às vezes falta esperança Às vezes falta alegria no coração Mas Jesus nunca vai faltar a você Eu gostaria de convidar você agora a fechar seus olhos Se você puder, onde você está, feche seus olhos agora Respire fundo Quando a gente respira fundo A gente descobre que a gente passou o dia inteiro sem respirar direito Quando a gente não respira direito Nós não oxigenamos corretamente o sangue e o cérebro Então respire fundo Fique com os olhos fechados Permita que o ar preencha os seus pulmões gentilmente E ao expirar Solte lentamente Todas as preocupações As tensões que você possa estar sentindo Tenta pensar e soltar Tudo isso que está te angustiando Que está ferindo o teu coração As tuas preocupações A sua ansiedade Eu queria que aqui nessa oração da noite Você se sentisse Num lugar seguro Num espaço sagrado Onde a calma e a serenidade Vão tomando conta Do espaço onde havia preocupação e angústia Se você ainda estiver com os olhos fechados Tente visualizar um campo verdejante Pensou naquele gramado lindo Bonito Junte esse gramado bem verdinho Com a grama bem aparadinha Com o céu azul Mas um azul claro E é um contraste entre esse céu azul claro E a grama bem verdinha Você agora Está num lugar seguro Nesse lugar você está protegida De todo o mal De toda a preocupação E você vai percebendo O amor incondicional de Deus por você Nesse lugar onde você está agora Você percebe Que o medo desaparece Que todas as suas necessidades são atingidas E você começa a sentir A presença reconfortante Do bom pastor ao seu lado Ele pega sua mão E ele vai guiando você Por vales, colinas Ele vai conduzindo você E cada passo que você dá Ao lado dele Transborda amor Paz Graça E nesse momento Em que você caminha com Jesus Você vai soltando as séries Da preocupação Do medo E você vai se entregando a ele Cada passo Que você dá É acompanhado Da presença amorosa de Jesus A sua jornada é iluminada E você vai percebendo fé Amor Dentro do seu coração Que vai preenchendo você Você continua respirando profundamente Permita que essa verdade Entre na sua alma Jesus É o seu pastor E ele não faltará a você Ele cuidará de você Nessa noite Onde eu e você Vamos dormir Vamos descansar Teremos a companhia Do bom Espírito Santo Teremos a proteção Do anjo do Senhor Velando o nosso sono Lance sobre Cristo A sua ansiedade Sabe, a ansiedade Ela não acrescenta Nada Pelo contrário Ela rouba A tua paz Rouba A tua energia Quando nós aprendemos A descansar Em pastos verdejantes Quando aprendemos Que o bom pastor Não vai nos abandonar Nós descobrimos Que não caminhamos sozinhos Nada temos a temer Nada temos a temer Se tão somente Soubermos Quem está Ao nosso lado Por isso Entregue-se ao Senhor Jesus Agora Entregue a tua angústia Teu medo Tua ansiedade As preocupações Entregue as derrotas Que você teve Durante o dia Talvez você esteja Chateado com alguém Ferido Magoado Com uma outra pessoa Talvez nada Tenha dado certo No teu dia Mas lembre-se Que Deus Pode reverter Toda e qualquer situação Amanhã Será um dia melhor Você Embora vá dormir Permanecerá na presença Daquele que tudo pode fazer Bondoso Pai Criador dos céus e da terra Obrigado pela tua graça Obrigado pelo teu amor E obrigado Porque o Senhor É o nosso pastor Obrigado Porque o Senhor Não vai nos faltar Ajude-nos Pai Precisamos lançar fora Todo medo Toda angústia Olha para essa mãe Que está preocupada Com o filho Que está angustiada Com a filha Por favor Pai Mostre para essa mãe Para esse pai O quanto o Senhor Está atento a tudo Se existe alguém aqui Sofrendo por uma questão Financeira Por favor Pai Atue Porque o Senhor É o dono do ouro E dono da prata Olha para todos Aqueles que estão enfermos Aqueles que precisam De algo muito maior Do que um remédio Do que um tratamento Precisam de um milagre Eu sei Pai Que o Senhor Está vendo Cada pedido de oração Que foi escrito Há muitas pessoas Já orando E intercedendo Responda-nos Segundo a tua graça Segundo o teu amor Entregamos nossa vida Em tuas mãos Fica conosco Pai Salve-nos Para tua honra E tua glória Em nome de Jesus Amém O Senhor é o meu pastor E de nada Terei falta Em verdes pastagens Me faz repousar E me conduz Águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas Da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas E morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me protegem Preparas um banquete Para mim À vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça Com óleo E fazendo transbordar O meu cálice Sei que a bondade E a fidelidade Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E voltarei À casa do Senhor Enquanto eu viver O verso 2 Ele declara O seguinte Em verdes pastagens Me faz repousar E me conduz Águas tranquilas O pastor De ovelhas O pastor literal De ovelhas Não pode levar Suas ovelhas A qualquer tipo De pastagem Ele não pode Conduzi-las A um pasto Pobre Ele não pode De conduzir Suas ovelhas A um pasto Perigoso Onde existam Ali muitas Rosetas Espinhos Porque isso Fere Machuca As ovelhas Quando Aqui Davi Diz que Deus É o bom Pastor dele Que o conduz A pastagens Verdejantes Ele está Dizendo Que Deus Que Deus Sabe Onde Prover O verdadeiro Alimento Físico Mental E espiritual Eu e você Não sabemos Onde está Esse alimento Eu e você Podemos Achar Que sabemos Mas é o bom Pastor Que conduz Ao pasto Onde você Realmente Será nutrido E onde Você Poderá Descansar É possível Que você Esteja Exausto É possível Que você Esteja No seu Limite Talvez Já tenha Passado Dele Talvez Alguma coisa Esteja Transbordando Em você Viver Aqui Nessa Terra Extremamente Desgastante Extenuante A gente Resolve Um problema Aparece Outro Depois Outro Mais um Você está Resolvendo Dois Três Aparece Mais quatro Cinco Tem outro Lá na fila Ali na frente E quando a gente Vê A gente Dorme Não consegue Descansar A gente Tira Férias E não Descansa Parece Que a nossa Mente Não para Mais Nossos Pensamentos Estão Acelerados Vivemos Ansiosos Estressados Preocupados Sempre Temos Alguma Coisa Tirando Nosso Sono Somente O bom Pastor Pode Te levar Ao lugar Certo Onde Você Vai Conseguir De maneira Correta Repousar É Ele Que Te Conduz A Águas Tranquilas Ali Um Lugar Onde Você Vai Poder Beber Da Água Da Vida A Palavra Do Senhor Diz Assim Venha E Beba De Graça Da Água Da Vida Jesus É A Fonte Da Água É Ele Que Vai Acabar Com A Tua Sede Talvez Você Esteja Com Sede De Justiça Talvez A Sua Sede Seja Por Um Pouco Mais De Amor De Respeito De Valorização De Consideração As As Pessoas Que Nós Mais Amamos São Aquelas Que Mais Nos Mago Parece Que Para Todo Lado Que Olharmos Vamos Encontrar Hostilidade Eu Sei Que Você Está Cansando Você É Uma Ovelhinha De Jesus E O Bom Pastor Sabe Onde Existe O Alimento Certo Para Sua Alma Ele Sabe O Lugar Certo Para Você Repousar E Ele Sabe Como Te Dar A Água Da Vida Aí Eu Pergunto Para Você Agora Que Está Aqui Comigo Nessa Oração Da Noite Você Tem Ido A Fonte Certa Para Beber Da Água Certa Você Tem Permitido Jesus Conduzir Tua Vida Ou Você Tem Acumulado Fracassos E Derrotas Porque Você Tem Tentado Fazer Boas Escolhas Sabe Toda Pessoa Que Está No Fundo Do Poço Toda Pessoa Que Está Com Problemas Ela Fez O Seu Melhor Para Não Estar Ali Toda Pessoa Que Que Com Tristeza Com Dor Na Alma Depressiva Todos Fizeram Seu Melhor E Sabe O Problema Querido E Querida Não É O Seu Melhor O Problema É Que O Melhor De Qualquer Ser Humano Da Terra Não Basta Então Não É Porque Você É Fraco Não É Porque Você Não Estudou Não É Porque A Sua Origem Familiar Não Foi A Melhor É Porque Qualquer Ser Humano É Um Cego Que Não Sabe Onde Encontrar Essas Coisas É Por Isso Que Precisamos Do Bom Pastor E O Bom Pastor Está Aí Agora Com Você Eu Estou Falando De Jesus Deus Em Pele Humana Deus Que Criou Você Deus Que Te Amou Antes De Você Existir E Ele Sabe Que Você É Uma Ovelhinha Ferida Que Você Tem Fome Que Você Tem Sede Que Você Não Aguenta Mais Permita-se Encontrar Pelo Senhor Jesus Ele Está Indo Atrás Da Ovelhinha Que Está Perdida As vezes A Gente Usa Essa Aplicação De Lucas 15 Da Ovelhinha Que Se Perdeu Apenas Para Pessoas Fora Da Igreja Mas Quantas Ovelhinhas Perdidas Dentro Das Igrejas Se Você Olhar Para Ela Parece Que Ela Não É Uma Ovelhinha Perdida Mas É Ela está Perdida Dentro Dentro Dela Mesma Ela Ela Se Confundiu Com Seus Sonhos Com Seus Planos Com As Suas Escolhas E Ela Sofre Seria Você A Sua Ovelhinha Jesus Está Falando Com Você Agora Jesus Cristo Ele Disse Assim Venham A Mim Todos Os Que Estão Cansados E Sobrecarregados E Eu Trarei Alívio A Alma Você Não Precisa Ficar Sozinha Você Não Precisa Ficar Sozinha Sofrendo O Bom Pastor Está Buscando Você Você Não Reconhece Que Na Reflexão Na Meditação Aqui Do Boa Noite Jesus É O Próprio Cristo Olhando Para Você Com Afeto Amor Dizendo Deixa Eu Cuidar De Você Deixa Eu Limpar As Suas Feridas Deixa Eu Arrancar Esses Espinhos Que Te Machucam Tanto Jesus Diz Eu Posso Te Alimentar Eu Posso Fazer Você Descansar Para Recuperar Energias E Forças Por Isso Entregue-se Ao Senhor Jesus Ele Está Aí Do Seu Lado Ele Não Vai A Lugar Nenhum O Nosso Deus Trabalha No Torno Da Noite E Deus Pode Fazer Milagres Enquanto Você Dorme Ele Pode Fazer Algo Por Você Que Você Sequer Pediu Porque Não Tem Talvez Nem Condições De De Imaginar Que Isso É Possível Por Isso Eu Digo Entregue A Tua Vida Agora Jesus Antes De Dormir Entregue A Tua Vida O Bom Pastor Está Do Seu Lado Para Te Conduzir A Pastos Verdejantes Para Descansar E Para Beber Em Águas Tranquilas Bondoso Pai Criador Dos Céus E Da Terra Obrigado Porque O Senhor É O Bom Pastor Obrigado Porque Não Estamos Sozinhos Obrigado Porque O Senhor É O Nosso Criador Obrigado Pai Nós Estamos Nesse Momento Nos Entregando Em Tuas Mãos Nesse Momento Nós Estamos Pedindo Perdão Nesse Momento Estamos Entregando Nossas Dores Mais Profundas A Ti Nossos Medos Nossas Vergonhas Nesse Momento Estamos Pedindo Que O Senhor Nos Purifique De Todo Pecado Estamos Entregando Nossos Filhos Em Tuas Mãos Por Favor Pai Tenha Piedade De Nós E De Nossa Família Visite Aqui Pai Cada Pedido De Oração Nos Comentários Por Favor Demonstra O Teu Poder Através Da Tua Bondade Nós Não Merecemos Que O Senhor Nos Responda Mas Nós Confiamos No Mérito Do Bom Pastor O Nosso Salvador Jesus E É No Nome Dele Que Oramos Amém Querido Deus Abençoe Você Eu Vou Colocar Para Você Aqui Dois Cards Aqui Na Tela Final Vai Aparecer Na Tela Um É O Salmo 23 De Ontem Para Quem Não Assistiu Para Quem Quer Assistir De Novo Muita Gente Assiste Duas Três Quatro Vezes Certo E Vou Colocar Também Um card Do Último Sermão Que Eu Preguei Recentemente Agora Aqui No Brasil Tenho Certeza Que Deus Falará Com Você Que Precisa De Uma Palavra Mais Profunda Você Que Precisa Entender Deus Em Tempos Difíceis Eu Tenho Certeza Que Essa Mensagem Falará Profundamente Ao Seu Coração Um Grande Abraço A Você Eu Te Encontro Amanhã Aqui No Youtube Tá Bom Quinze Para Seis Da Manhã No Bom Dia Jesus Um Grande Abraço E Até lá O Senhor É O Meu Pastor E De Nada Terei Falta Em Verdes Pastagens Me Faz Repousar E Me Conduz A Águas Tranquilas Restaura Meu Vigor Guia Me Nas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Mesmo Quando Eu Andar Por Um Vale De Trevas E Morte Não Temerei Perigo Algum Pois Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Protegem Preparas Um Banquete Para Minha Honras Ungindo A Minha Cabeça Com Óleo E Fazendo Transbordar O Meu Cálice Sei Que A Bondade A Fidelidade Me Acompanharão Todos Os Dias Da Minha Vida E Voltarei A Casa Do Senhor Enquanto Eu Viver O Salmo 23 No Verso 3 Diz Restaura Me O Vigor Alguns De Nós Não Queremos Descansar Nós Só Queremos Que Dê Forças Para Continuar Será Que Você Está Se Sentindo Abatido Será Que Você Sende Que Não Tem Mais Energia Dentro De Você Queria Ter Mais Forças Para Poder Continuar Avançando Saiba Que Deus É O Único Capaz De Restaurar O Vigor Restaurar Restaurar Devolver A Você A Energia Que Você Precisa Para Continuar Avançando Passo A Passo Também Diz Que É Ele Quem Nos Guia Nas Veredas Da Justiça Por Amor Do Nome Dele Você Percebe Que Davi Aqui Ele Não Está Justificando A A Razão Pela Qual Deus Deveria Atendê-lo Por Algum Mérito Que Ele Tenha Conseguido Ele Não Disse Assim Guia-me Nas Veredas Da Justiça Porque Eu Sou Teu Rei Porque Eu Sou O Teu O Teu Ungido Porque Eu Sou Aquele Que O Senhor Usa Porque Eu Tenho Honrado E Dignificado O Teu Nome Você Percebeu Ele Diz Assim Por Amor Do Teu Nome Sabe Quando Você For Orar Na Sua Devoção Pessoal Nas Suas Reflexões Quando Você For Orar Não Fique Assim Sabe Dizendo Ah Senhor Olha Eu Vou A Igreja Olha Eu Sou Dizimista Veja Que Eu Não Faço Mal A Ninguém Não Tente Convencer Deus A Te Responder Deus Vai Te Responder Por Amor Dele Mesmo Porque Ele É Fiel E Justo Ele Vai Te Responder Não É Porque Você Tem Algum Mérito Deus Ele Responde A Todos Aqueles Que O Procuram Jesus Cristo Disse Aqueles Que Vieram A Mim De Modo Alguns Lançarei Fora Deus Não Vai Lançar Você Fora Você Não Precisa Se Justificar Explicar Por que Que Você Pecou Explicar Por que Que Você Errou Explicar Sabe Você Não Precisa Fazer Isso Porque Não Resolve Nada Do que Eu E Você Façamos Nos Habilitará A Estar Em Audiência Com Altíssimo A Única Razão Para Deus Nos Ouvir É Porque Jesus Morreu Por Mim E Por Você E O Sacrifício De Jesus Foi Aceito Diante Do Pai Portanto Se Você Precisa De Vigor Forças Se Você Precisa De Justiça Simplesmente Peça A Deus Deus Na Sua Infinita Bondade E Misericórdia Ouvirá O Seu Clamor E Responderá Você Eu Quero Estimular Você A Dormir Sempre Com A Bíblia Aberta No Salmo 91 No Salmo 23 No Salmo 139 Deixe A sua Bíblia Aberta É Um Símbolo De Que Na Sua Casa A Palavra Do Senhor Está Sempre Aberta É Um Símbolo Importante Quando Você For Dormir Agora Converse Com Jesus Apresente A Ele As Suas Necessidades Fale Para Jesus Dos Seus Medos O que Vai Acontecer Amanhã Com Você Com Sua Família Com Seu Filho Com Sua Filha Você Sabe Que Esse Mundo É Recheado De Desgraça De Miséria Clame Ao Senhor Busque Ao Senhor Ele Vai Proteger A Sua Entrada Sua Saída Ele É O Seu Senhor O Seu Salvador Querido Deus Abençoe Você Deus Abençoe Muito Seu Lar Sua Vida Seus Sonhos Seus Planos E Que Deus Seja Deus Na Sua Vida Desenvolva Sua Comunhão Pessoal Mesmo Que Na Sua Casa Ninguém Queira Fazer O Conto Familiar Desenvolva Você Entrega Tudo Que Você Tem Entrega Quem Você É Entrega Tudo A Jesus Ele Vai Cuidar De Você Tenha Certeza Disso Nosso Deus É Bondoso Nosso Deus É Misericordioso Ele Tranquilas A Passos Verdejantes Ele É O Seu Pastor E É Ele Quem Restaura O Seu Vigor Amigo Se Essa Mensagem Faz Diferença Na Sua Vida Se Você Tem Sentido Deus Falar Ao Seu Coração E Acalmar A Tua Alma Compartilhe Essas Mensagens No Whatsapp Compartilhe Leve Esperança As Pessoas Seja Um Agente De Salvação Quando Você Compartilha No Seu Grupo De Igreja No Seu Grupo Da Família Do Trabalho Você Se Posiciona No Conflito Entre Bem E Mal As Pessoas Verão O Que Você Está Compartilhando E Talvez Mensagens Como Essa Possam Tocar Profundamente A Alma De Alguém A Alma De Alguém E Nós Podemos Aos Pouquinhos Despovoar O Inferno E Povoar O Céu Com A Mensagem Da Palavra De Deus Ponduzo Pai Criador Dos Céus E Da Terra Obrigado Porque O Senhor Restaura O Nosso Vigor Obrigado Porque O Senhor É O Nosso Pastor Obrigado Porque O Senhor Nos Conduz A Passos Verdejantes E Águas Tranquilas Obrigado Senhor Porque O Senhor Faz Tudo Isso Por Amor Do Seu Nome E Não Porque Haja Algum Mérito Em Qualquer Um De Nós Podemos Nos A Chegar Confiantes De Que O Senhor Não Nos Lançará Fora Entregamos Nossos Filhos Em Tuas Mãos Nossa Família Pedimos O Perdão Dos Nossos Pecados E Agora Senhor Convidamos Os Teus Santos Anjos A Estarem Conosco Na Nossa Casa Nos Protegendo Nos Cuidando Por Favor Senhor Amanhã Nos Dê Um Dia Cheio De Vigor Cheio De Energia Que Juntos Senhor Possamos Pregar O Teu Evangelho Veja Cada Pedido De Oração Nos Comentários Cada Clamor Responda Nos Segundo A Tua Graça E Misericórdia Fique Ao Nosso Lado Bondoso Pai É O Que Pedimos Em Nome De Jesus Amém Meu nome É Ivan Saraiva Eu desenvolvo Um Ministério Aqui Que Não Se Trata De religião Se Trata De Deus De Jesus Se Isso De Alguma Maneira Te Representa Você É Muito Bem Vindo Aqui Nós Estamos Sempre Buscando O Evangelho Puro Buscando O Senhor Jesus O Senhor Das Luzes As Verdades Bíblicas Que Podem Nos Libertar Que Podem Abençoar Nossos Filhos Nossa Família Nosso Casamento Nosso Lar E Que Bom Que Você Está Aqui É Uma Honra Ter A Sua Presença Que Deus Abençoe Muito Seu Lar Toda Sua Vida Toda Sua Família Olha Só Nós Vamos Ler O Salmo 23 E Depois Vamos Mergulhar No Verso 4 Que É Um Dos Versos Mais Importantes Desse Salmo Escrito Pelo Rei Davi Que Expressa Muito Da Nossa Alma Do Nosso Coração Se Você Puder Ir Acompanhando A Leitura Nós Vamos Ler O Salmo 23 Você Pode Acompanhar Na Sua Bíblia Se Você Preferir Você Pode Fechar Os Olhos Para Ter Uma Concentração Melhor E Que A Mensagem Da Palavra De Deus Faça Diferença No Seu Coração No Seu Estado De Espírito Para Que Você Tenha Paz Que Você Tanto Precisa Nessa Noite Que Nós Estamos Convidando Jesus Para Estar Conosco Salmo 23 Diz Assim O Senhor É Meu Pastor E De Nada Terei Falta Em Verdes Pastagens Me Faz Repousar E Me Conduz As Águas Tranquilas Restaura Meu Vigor Guia Me Nas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Mesmo Quando Eu Andar Por Um Vale De Trevas E Morte Não Temerei Perigo Algum Pois Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Protegem Preparas Um Banquete Para Minha Vista Dos Meus Inimigos Tu Me Honras Ungindo A Minha Cabeça Com Óleo E Fazendo Transbordar Meu Cálice Sei Que A Bondade E A Fidelidade Me A Companharão Todos Os Dias Da Minha Vida E Voltarei A Casa Do Senhor Enquanto Eu Viver O Verso 4 Do Salmo 23 Declara Mesmo Quando Eu Andar Por Um Vale De Trevas E Morte Não Temerei Perigo Algum Pois Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Consola Na Vida Muitas Vezes Andamos Por Lugares Tortuosos Por Vales De Trevas Por Vales De Morte Há Muitas Armadilhas Na Nossa Caminhada Diária Existem Pessoas Que Não Gostam Da Gente Que Pensam No Nosso Mal E Tramam O Nosso Mal Você Se Lembra Dos Colegas De Corte De Daniel Políticos Provavelmente Nas Relações Com Daniel Eram Gentis Amáveis Mas Eram Cobras Serpentes Lobos Disfarçados De Cordeiros E Macumunaram Contra Daniel Estabeleceram Um Plano Contra Daniel Você Acha Que Isso Só Aconteceu Na Corte Da Babilônia Você Realmente Acha Que Não Existem Pessoas Que Tramam Contra Você Que Tramam E Arquitetam A Maldade Contra O Seu Filho Contra O Seu Casamento Não Seja Inocente Minha Amiga Não A Esse Ponto Jesus Nos Disse Para Sermos Simples Como As Pombas Mas Prudentes Prudência Quando Você Estiver Andando Por Algum Vale De Trevas E Morte Você Precisa Lembrar Do Salmo Salmo 23 4 Você Não Precisa Temer Nada Nem Ninguém Se Você Estiver Com Jesus Porque A vara E o Cajado De Jesus Vão Te Proteger Por Isso É Importância De Estarmos Sempre Com Cristo Esteja Sempre Com Jesus Esteja Sempre Com Cristo Convide Jesus Para Ficar Com Você O Tempo Todo Sabe Não Se Afaste De Cristo Não Se Desprenda Da Videira Você E Eu Precisamos De Jesus Tanto Quanto Precisamos Doar Nós Precisamos De Jesus Nós Precisamos De Jesus Por Isso Clame A Deus Se Você Estiver Enfrentando Um Momento Bem Escuro Na Sua Vida Tenha Certeza E Que Jesus Virá Em Teu Socorro Em Teu Auxílio Eu Acompanho Os Pedidos De Oração Aqui Nos Comentários Você Já Fez O Seu Pedido De Oração Eu Acompanho Oro E Eu Vejo Pessoas Do Mundo Inteiro Orando Intercedendo Lendo Os Comentários Clamando A Deus Todos Nós Aqui Não Somos Merecedores De Nada Mas Cristo Jesus Nos Ame Por Isso Ele Nos Responde Eu Queria Que Você Hoje Fosse Conduzido A Passos Verdejantes De Tal Maneira Que Você Não Fosse Dormir Preocupado Permita Que Deus Lance Fora Esse Medo Essa Angústia Do Teu Peito Você Não Está Andando Por Esse Vale Sozinho Ou Sozinha Clame A Deus Ele Vai Te Proteger Ele Vai Cuidar De Você Receba Essa Palavra Porque É Verdadeira Receba Essa Palavra Porque É A Palavra De Deus Para Você Na Sua Vida Você Tem Dormido Com A Bíblia Aberta Escreva Nos Comentários Aqui Você Tem Deixado Ela Aberta No Salmo 91 No Salmo 23 Você Tem Gostado Da Série Você Tem Gostado Desse Formato As Novas Imagens Aqui Do Boa Noite Jesus Eu Espero Que Sim Mas Sabe Você Não Está Aqui Por Causa De Um Formato Você Não Está Aqui Por Causa De Mim Você Está Aqui Para Se Aproximar De Jesus Ele Ele O Teu Senhor Ele É O Teu Salvador Ele Está Aqui Para Cuidar De Você Para Proteger Você Nesse Momento Descanse Em Cristo Porque Ele Cuidará E Protegerá Você Bondoso Pai Criador Dos Céus E Da Terra Obrigado Pelo Teu Amor E Pela Tua Graça Obrigado Porque O Senhor Nos Protege Obrigado Porque O Senhor Anda Conosco No Vale De Trevas E Morte Não Estamos Sozinhos O Senhor Nunca Nos Abandona Obrigado Pai Obrigado Porque O Senhor Também Está Respondendo Cada Pedido De Oração Escrito Aqui Nos Comentários Tenha Piedade Alcançar A Salvação Olha Senhor Para Os Nossos Filhos Netos Tenha Compaixão Deles Salve Os Para Tua Honra E Tua Glória Nos Dê Uma Boa Noite Na Companhia Dos Teus Santos Anjos Em Nome De Jesus Amém Nós Leremos O Salmo 23 Agora E Vamos Dar A Ênfase Bíblica No Verso 5 Palavra Do Senhor Diz Assim O Senhor É Meu Pastor E De Nada Terei Falta Em Verdes Pastagens Me Faz Repousar E Me Conduz A Águas Tranquilas Restaura Meu Vigor Guia Me Nas Veredas Da Justiça Por Amor Do Seu Nome Mesmo Quando Eu Andar Por Um Vale De Trevas E Morte Não Temerei Perigo Algum Pois Tu Estás Comigo A Tua Vara E O Teu Cajado Me Protegem Preparas Um Banquete Para Minha Vista Dos Meus Inimigos Tu Me Honras Ungindo A Minha Cabeça Com Óleo E Fazendo Transbordar O Meu Cálice Sei Que A Bondade E A Fidelidade Me Acompanharão Todos Os Dias Da Minha Vida E Voltarei A Casa Do Senhor Enquanto Eu Viver O Verso 5 Ele Diz Preparas Um Banquete Para Minha Vista Dos Meus Inimigos Tu Me Honras Ungindo A Minha Cabeça Com Óleo E Fazendo Transbordar O Meu Cálice Aqui Há uma Promessa De Deus Nos Honrando Não Pelos Méritos Que Temos Porque Não Temos Mérito Algum Mas Porque Cremos No Senhor Jesus Deus Ele Declara Que Há um Momento Onde Deus Há de Exaltar Aqueles Que São Humilhados Por Isso Preparar Um Banquete Para Que Todos Vejam A Tua Abundância Abundância De Recursos Financeiros Abundância De Paz De Espírito Abundância De Saúde Mental De Saúde Física E Todos Aqueles Que Te Conduziam E Todos Aqueles Que Torciam Pelo Teu Mal No Vale Da Sombra E Da Morte Eles Verão O Seu Cálice Transbordar A Tanta Fartura De Deus Que Se Transbordam As Bênçãos Nós Não Temos Condições De Absorver Todas As Bênçãos Que Deus Tem Reservado E Preparado Para Nós Deus Está Mais Ansioso Em Nos Abençoar Do Que Nós Mesmos Ansiosos Em Receber Portanto Você Pode Clamar E Orar Como Davi Para Que Deus Honre A Sua Humildade Em Jesus Para Que Deus Honre Os Seus Esforços Por Honestidade Por Verdade Para Que Deus Honre Todas As Coisas Que Você Tem Feito Pela Pregação Do Evangelho E Acredite A Palavra Do Senhor Declara Que A Riqueza E Que A Honra Vem Do Senhor É O Senhor Quem Exalta Quando Eu Quero Me Exaltar Quando Eu Quero Ser Visto Lembrado Quando Eu Quero Estar No Palco Quando Eu Quero Ser O Centro Da Minha Vida E Que As Pessoas Me Tenham No Centro Da Vida Delas Eu Deturpei Todo Plano De Deus E Eu Vou Ser Humilhado Agora Aqueles Que São Aqueles Que Choram Serão Consolados Aqueles Que Buscam Fazer As Coisas Certas Verão A Deus Os Últimos Serão Os Primeiros Os Humilhados Serão Exaltados Agora Deus É Quem Coloca Você No Lugar De Honra Foi Deus Quem Colocou Daniel No Lugar De Honra Foi Deus Quem Colocou José No Lugar De Honra Deus Faz Isso A A Riqueza E A Honra Vem Do Senhor E Ele Vai Preparar Um Banquete A Vista De Todos Aqueles Que Queriam A Tua Destruição A Tua Morte A Tua Falência A Tua Separação Aqueles Que Torceram Contra Teu Filho Contra Tua Filha Aqueles Que Riram Da Sua Desgraça Aqueles Que Falaram Mal De Você Aqueles Que Te Prejudicaram Aqueles Que Mentiram Contra Você Aqueles Que Criticaram Você Aqueles Que Aumentaram As Coisas Em Relação A Você Aqueles Que Tramaram Contra Você Eles Verão Você Recebendo A Unção De Deus Eles Verão O Seu Cálice Transbordar Eles Verão O Banquete Que Deus Preparará Diante Dos Seus Olhos Ah Querido Tenha Certeza De Que Deus É Justo E Que Deus Está Vendo As Injustiças Deus Está Vendo A Maldade Das Pessoas Contra Você Contra Sua Família Então Não Se Desespere Creia No Senhor Jesus Ore Sempre O Salmo 23 Clame Ao Senhor Busque Ao Senhor Enquanto Se Pode Achar Busque De Todo Coração Você Encontrará Jesus Na Sua Vida E Ele Mudará Tudo O Que Está Acontecendo Agora Se você Recebe Onde Você Estiver Diga Amém 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 E Amém Deus Abençoe Você Deus Abençoe Abençoe Você Vamos Juntos Orar Bondoso Pai Pai Criador 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 Céus E Da Terra Obrigado Porque o Senhor Nos Honra Obrigado Porque o Senhor É o Nosso Deus 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 De Justiça Deus Da Paz Aquele Que Exalta Os Que São Constantemente Humilhados Aquele Que Se Lembra Do Esquecido Aquele Que Valoriza O Desvalorizado Aquele Que Se Lembra Do Que Foi Esquecido Obrigado Pai Porque o Senhor Não Vê Como Os Homens Vêm O Senhor Vê E Lê Corações Tenha piedade De Nós Pai Nos Ajude Porque Há Muitas Forças Contra Quem Queremos Ser Queremos Estar Ao Seu Lado Queremos O Senhor Conosco A Cada Instante A Cada Momento Tenha Piedade De Nós Bondoso Criador Entregamos Nossa Vida Em Tuas Mãos Hoje Sempre Em Nome De Cristo Amém Boa Noite A Todos Sejam Bem-vindos Ao Boa Noite Jesus Hoje Dando Encerramento A Série Da Oração Poderosa Do Salmo 23 A Oração Que Davi Fez Que Abriu O Coração E A Percepção De Milhares De Pessoas No Decorrer Das Eras Um Salmo Para Ser Decorado Um Salmo Para Ser Lido E Relido Um Salmo Para Ser Meditado Deus Tem Um Propósito Com Esse Salmo Na Sua Vida Para Entrar Em Lugares Escuros Do Seu Coração Te Devolver Alegria Esperança Felicidade Coisas Que A Gente Vai Perdendo No Decorrer Da Vida Por Causa Do Pecado Dos Embates Que a Vida Coloca Diante De Nós Hoje Vamos Analisar O Verso 6 E Como Sempre Vamos Ler O Salmo Inteiro E Depois Vamos Refletir E Vamos Orar Então Fique Comigo Aqui Até O Final Nós Vamos Orar Por Você Pela Sua Família E Pela Graça De Deus Você Receberá A Benção Que Você Procura Que Você Precisa Se Algo Está Ferindo Seu Coração Se Você Está Angustiado Preocupada Com Alguma Coisa Escreva Nos Comentários Há Voluntários No Mundo Inteiro Orando Clamando A Deus Por Pessoas Como Você Que Escrevem Aqui Colocam Um Pedido De Oração E A Gente Percebe Cada Dia A Unção De Deus Você Também Pode Participar Conosco Aqui Inscrevendo Se No Canal Se Essa For A Sua Vontade Está Chegando Aqui Pela Primeira Vez Prazer Meu nome é Ivan Saraiva E todas as noites Às 8 horas da noite Temos aqui A nossa oração Da madrugada Oração Da noite Onde buscamos A presença de Deus E a proteção Dos seus santos anjos E olha Vou dizer uma coisa Pra você Esse movimento Espiritual Que você Acompanha Ele não acontece Aqui apenas A noite De manhã Também 15 Pra 6 Da manhã Nós temos O Bom Dia Jesus Temos o Conhecer Jesus É Tudo A tarde Olha Tanta coisa Boa Linda Pro seu coração Então Todos São convidados A participar Aqui O Salmo 23 Quero ler Mais uma vez Pra você O Senhor É o meu Pastor E de nada Terei falta Em verdes Pastagens Me faz Repousar E me conduz Águas Tranquilas Restaura Meu vigor Guia-me Nas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Mesmo Quando eu andar Por um vale De trevas E morte Não temerei Perigo algum Pois tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me protegem Preparas um banquete Para a minha vista Dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça Com óleo E fazendo transbordar O meu cálice Sei que a bondade E a fidelidade Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E voltarei A casa Do Senhor Enquanto Eu viver O verso 6 É muito especial Porque diz Sei que a bondade E a fidelidade Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E voltarei E voltarei A casa Do Senhor Enquanto Eu viver Davi Sabia Que a bondade De Deus O acompanharia Todos os dias Da sua vida Ele sabia Disso E você também Precisa e deve Saber Eu gosto De imaginar Essa cena A bondade De Deus Me perseguindo Vou pra esquerda A bondade De Deus Vai Vou pra direita A bondade De Deus Vai A bondade De Deus A bondade De Deus Não é lindo? Cuidando Da gente A fidelidade Dele Acompanhando Todos os dias Da nossa vida Adoro Quando Davi Lhe diz assim E eu voltarei A casa Do Senhor Enquanto Eu viver Voltarei A casa Do Senhor Ele está dizendo Olha A minha alegria Estar na casa Do Senhor A minha alegria É o Senhor É tão gostoso É tão especial Quando entregamos Nossa vida Verdadeiramente Ao Senhor Jesus Quando nós Reconhecemos A sua bondade Em cada ato Em cada gesto Do nosso Criador O Salmo 23 É o Salmo Do bom pastor Ele é o seu pastor Ele é o seu pastor É ele que dá A vida Pelas ovelhas É ele que te conduz A pastos verdejantes Só ele tem A água da vida Só ele pode Proteger você E restaurar O seu vigor Somente ele Pode andar Com você No vale Da sombra Da morte Só ele pode Te honrar Ungindo você E fazendo O seu cálice Transbordar Somente o bom pastor Pode te oferecer Bondade Em dias maus Pode te oferecer Segurança Porque ele é fiel E ele Cuidará de você Deus Cuidará de você Não tema Nada Nem ninguém Nós não devemos Temer Nada Nem ninguém Só devemos Ter medo De pecar Contra Deus Busque Ao Senhor Clame Ao seu Criador Ele ama Você Ele quer Cuidar de você Ele quer Pegar você No colo E te proteger O bom pastor Está aí Do seu lado Ele Tem planos Lindos Para a tua vida O que você Precisa fazer É aceitar Esse amor Receba O amor De Deus Receba O carinho Dele Por você Receba O afeto Dele Ele quer Salvar Ele quer Cuidar Ele quer Proteger Ele quer Estar ao seu lado E você Quer estar Ao lado Dele Quer Verdadeiramente Amar Esse bom Pastor Quer ser Conduzido Por esse Pastor Eu espero Que sim Espero Que sim Querido Deus Abençoe Você Sei que você Já colocou Seu pedido De oração Nos comentários Sei que você Ama Jesus Sei que você Compartilha Essas mensagens Com as pessoas E eu tenho A convicção Também De que você É um missionário Uma missionária De Deus Tenho certeza Disso Esse movimento Que você Acompanha Aqui nas redes Sociais Que é um Ministério De fé Amor De esperança Ele é mantido Por amigos Por colaboradores Se você Quer mais séries Como essas Se você Quer mais Coisas lindas Importantes Significativas Que toquem O coração Das pessoas Que enchem O coração Delas Da certeza Da breve Volta De Jesus Se você Quer que elas Conheçam O evangelho Puro e Verdadeiro Bíblico As verdadeiras Doutrinas Bíblicas Você pode Contribuir Aparece Para você A chave Pix Que é Ministério Ivansaraiva Arroba Gmail Ponto com Ministério Ivansaraiva Arroba Gmail Ponto com Obrigado A você Obrigado Por tanta Dedicação Que Deus Multiplique A sua Oferta A sua Doação Na sua Vida Que você Receba As ricas E poderosas Bençãos Do bom Pastor E agora Pela graça De Deus Eu te convido A juntos Orarmos Ao Senhor Bondoso Pai Criador Dos céus E da terra Obrigado Porque o Senhor Cuida de nós Obrigado Porque o Senhor É o nosso Bom Pastor Pedimos Que esteja Ao nosso Lado Pedimos Que o Senhor Cuide De nós Que o Senhor Tenha piedade Da nossa Vida Que o Senhor Nos limpe De toda sujeira E que o Senhor Nos salve De todo mal Que possamos Perceber A tua bondade Nos acompanhando A cada momento Da vida Entregamos Tudo que temos E tudo que somos Em suas mãos Fica conosco Fica conosco Fica conosco Nesta noite E nos dê Um dia Vitorioso Amanhã Um dia De felicidade Fica conosco Fica com Os nossos Filhos Salve-nos Para a tua Honra E tua Glória Ajude-nos A sermos Missionários Multiplica Senhor Os nossos Recursos Financeiros Multiplica A nossa Sabedoria Ajude-nos A sermos Luz E sal Da terra Faz o mesmo Com os nossos Filhos E filhas Que eles Realmente Sejam Árvores Plantadas Junto A águas Correntes Que as folhas Deles Jamais Sequem Que produzam Frutos Ó Pai Ajude-nos Tenha Cuidado De cada um Aqui Entregamos Nossa vida Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Querido Deus abençoe Você Deus abençoe O seu lar Vou deixar Um card Aqui Para você Clicar Agora No final Daqui a pouquinho Vai aparecer Aqui para você Com sermões É uma playlist Só com sermões Todos os meus Sermões Na internet Estão Aqui É muito fácil Você Procurar Olhar Achar Escolher E maratonar Todos os sermões E quero te encontrar Claro Amanhã Bem cedinho 15 para as 6 da manhã Aqui no YouTube Ivan Saraiva 7 No Bom Dia Jesus Um grande abraço E até lá